E aí, Moraes, que dia o teu fica pronto, cara? Santana, geléia? As combosas pra Lohane morar nelas, viajar pelo Brasil. Caravan cheio de som, cara preto. É, tem gosto pra tudo. Aqui chegou os ômegas. Moragem não veio, seu ômega, né? Vacilão. Mas tá aí. Já gravei um vídeo pra vocês aí. Paraty Clube. Detalhe, não é prata. Paraty Clube. O pai é azul e Léo. Ele é azul, não é prata. Se você ver o prata desse caiu, o do ômega, que é diferente. Você vê que ela é azul. Se você for a pé de um prata, você vê que ela é azul. É muito doente essa boa, velho. Mas de interna não muda muita coisa. Ah, então não tá original, não. É, eu vendo pela Dugueta. Então eu comprei turbo, turbo não é vida. Turbo é vida. Esse cara comprou um carro turbo, velho. Tanto que ele reclama. Vocês já viram no vídeo, ele andando de BMW, no 328 Turbona, e reclamando. Falando, não, turbo não é vida. Turbo não é vida. Quando o dono da BMW acelerou a BMW... É massa. Tu mudou de opinião, né? Turbo é bom só para os outros. Para os outros. Aí ele foi e comprou um carro turbo. Turbo. Depois eu vou mostrar para vocês aí. Ele comprou... Ah, não vou falar agora não. Depois eu mostro, não é? Isso aí. Tem a ver. Não tem jeito, né, velho? Tá no sangue, tá no sangue. Tá no sangue, velho. Vou fazer vida, pô. Pega um aí, parceiro. Eu gosto mais de Golf, né? Golf, Passat. Passat CC. Jetta. Eu gosto mais dessas coisas mais novas. Ele aqui gosta de coisa velha. Saibu, velho. É, a caravana zona Saibuza. Saibuza, isso aí? É. É um azul escuro, um azul mais claro em cima e embaixo azul mais escuro. Porque não deu para ver direito, por causa do cabulho, está aberto? É. O Rã disse que achou lindo o Opala. Achou lindo o Opala. Um Comodorozão. E aqui, é o quê? Quase foi o meu. Aqui, ó. Quase foi o meu. Esse é o, amigo? Esse é o meu. Quase fiquei no meca. Com uma pau, né? Enfim, podia ter comprado um carro tração traseira, mas não comprou. Sim, aqui é um Saibuza mesmo, para mim. Saibuza, ó. Saibuza. E calça, Saibuza. Como é que é? Luz e calça. E o tênis. É o quê? Quer dizer que esse foi quase o seu. Passou o pé. Podia ter comprado um tração traseira. Mas também é enjoado. Ele é enjoado, ele gosta de tração dianteira mesmo. Ele tem medo. Ó, pode envelhecer. Não, o quanto é feio, velho. O quanto é feio demais. Supremo, não é uma bonita. Supremo, eu não curto, velho. Ah, tomar no pó aí sim, velho. Não curto, velho. Olha o Chigão do Pijão. O cara defende mesmo, mano. Agora ali, velho. E olha o Pagosapão. É, velho. O Pagopão. Alô, Moraes. Alô, Moraes. É da sua. O Pagopão é um 3.000 GT dessa, filho. Tu já andou? Nunca li. Nossa, velho. Ele tem umas rodas igual a essa também, velho. Só que não tá na dele. Tá pra vender, tu acredita? Igualzinho. Ele disse que se arrumar o carro dele, vai vender por mais de 200 mil reais. Enfim, é muito doido, velho, esse carro. É muito doido. Ô, é menor esse carro? Sai de lado nas quatro. Manual, pô. Manualzão. Sai de lado nas quatro, pô. Tração nas quatro e o bagulho sai no N, arregaçando. Enfim. Cadê os Vectra? Não tem Vectra. Só tem aquele, velho. Ah, sei. Entendi. E esse só tinha o meu. Esse veio hoje, não tem que ver esse carro, não. Ai, ai, essa aveirinha. Essa aveira eu acho massa, já. Massa. É, é legal. É, quase não tem. E como testa? São sete. Ô, uma prata, velho. Uma prata. Com os bagulho tudo original. Eu acho que é raro, velho. Chegadinho aí. Tinha até madeirinha. Só que as madeiras tudo fodidas. Ai, ai, velho. Ai, o Alô, velho, olha lá. Só falta voltar os VVS. Ele encerrou, será que você ofereceu 5 milhos, ou velho, entrando na sua cabeça. Ô, velho. Dojão americano. É um Dart de luxo, pô. O que que a galera acha é essas duas portas a mais? É, né? É Dodge do mesmo jeito, né, não, velho? Com certeza. É. Pior, né, velho? Um dia eu vou ter um antigo. Vai ser alguma coisa bem esquisita. Um dia eu vou jogar um novo. Um golfe, né? Tomara. Golfe de IGT aí, pô. Tá quase. Ô, porque tu não busca aquele lá, pô? De Curitiba, caralho? Ainda mais um sarapadinho. Ai, ai. Ele é fácil, né? Ele é fácil, né? Fazer uma piscina atrás, só os furo. Cheio de cerveja, cara preta. Cara preta. Caixa de acrílico. Corfezinha, MK3, duas portas. GTI ainda. Sem teto. Mas a valenda. É, importa é ser GTI, pai. Dizem que um GTI, né? MK3 não é lá essas coisas, mas... Né? Tá bom, né? Vai esporte todo. Capulho queimado, carro da turbina, né? Ele pegou fogo esse carro? Não fiz uma vez. Porra, mano. O moleque manda mesmo a verdade. Bota pra foder. Boazinho, ó. E aí, Moraes. Termina de montar o teu arrombado. Diz que semana que vem leva pra polir. Aí vai começar a montar. Aqui, ó. Vamos ver o seguinte aqui, hein, Néstor. Filma, filma, filma. Normal. Sim, mesmo. Direto eu faço isso na voa, porque eu esqueço o som ligado. E aqui tá o quadradinho dos meninos. Armaram uma tendinha aqui, né, pai? Pior, o Valdiná tá ali, hein, velho. O Valdiná é cabuloso, filho. Tá grandão, hein, velho. Enfim, tá bom? É o Ives, né? Ives. Da AP6. Quem quiser trocar, olha, ó. Só procura aí. Vou deixar o Instagram aí embaixo. Tamo junto. E é nóis. E a joia, pô, cadê? Em casa guardada. Só teu irmão que veio com ela. Salve aí, ó. Ah, é. Pois é, eu tava vendo ali. Ele veio comigo, pô. Foi eu. Fiquei sabendo que vocês vieram rachando. Foi. Fiquei sem freio, velho. Tava até comentando com os meninos ali. Mas... Faz parte. Faz parte. Fiquei com medo, pô, de acertar a traseira de alguém. Ou alguém acertar a sua, né? É. Quadrado não tem freio. E aí? Beleza? É, enfim. Opa, beleza? É isso aí, filho. Tamo aqui com a joia. Esse é um carro velho, filho, que logo mais eu vou apresentar pra vocês. É... O Manso comprou. Depois vocês vão ficar sabendo quem foi o maluco que comprou. Só depois. É, rapaziada. Morais chegou. Aleluia. Achei que não ia vir, mas...